Tá gostando mais da in-house ou solo que o in-house, né, mano? Vai ajudar a elevar o nível? Depende, né, mano? Depende como o pessoal, como a comunidade aqui dos pro-player, dos rielos, vai levar o in-house, velho. E assim, já peguei gente que, tipo, jogou sem vontade, jogou sem comunicar, queria só fazer o jogo dele e foda-se. Então depende de todo mundo, tá ligado? Se todo mundo tá disposto a evoluir ou não. Opa, achou o jogo? Achou o jogo, aí, ó. Tamo com o Tide de novo. Ó, esse jogo tá legal, hein? Blue Side tem 50.7% de chance de ganhar. Ah, os caras tão na nossa frente já, velho. Antes de começar o jogo já, velho. Opa, completou o jogo aqui, hein, velho. 5-9-0-9. Jogão, jogão esse aqui, hein, rapaziada? Ó, ouro 4 aí, já queica. Ah, tu vai ficar com preconceito agora. Não, nada conta. Não, nada conta. Tô jogando com você já aqui, né? É, tu jogou lá. O que é ouro 4 ali? É parecia um prata 3, mas, porra, eu não fiquei falando mal do C, tá ligado? Deu um aumento. Ó, Baninho, Renan, aqui, pega a Camille. Aí, queria jogar contra Thalia, eu acho que dá pra tirar Thalia também, velho. Eu acho que se a gente só tira Thalia, os caras tira ouro, pessoal, eu acho, velho. Eita! Virou. Ghost. O cara tá sendo lido como um livro aqui, velho. Mano, esse cara do top aí, eu tava vendo os in-house, esse cara, ele gosta de aprontar, velho. Ele já pegou o timo, já pegou... é mó fitão, ele gosta de aprontar esse cara aí, velho. Os caras do in-house, eles tão gostando de um EZzinho que... Nossa senhora, né? Todo game tem um EZzinho, velho. Eu acho que é os primeiros EZ que eu tô vendo, mano. Normalmente é só Listar, Leona, Samir, MF. Agora eu vou ser do bot e faz só mais, que eu vendo. Eita! E da onde eu vim, esses caras não podem fazer isso, velho. EZ Lulú? Não pode fazer isso, velho. Perguntei aquizinho pra nós, vem. Os caras tá... o quê? Tá botando uma opressão, Thresh. Não, aqui, aqui não, Jupe. Lança o Thresh aí pra mim. Thresh? Aham. Beleza. Doisinha. Você gosta dessa porra de champion, né, velho? Eu até ia falar que esse boneco é uma bosta, mas depois você fez lá 3x0. Eu até deixo você pegar um jogo. Boneco blind e tem pressão. Todas lanes. Roubado, já. Você tá falando, né, quem sou eu que pode escolher? Eu sou top, sou lead. Graves não, apareceu. Eu vou atacar um. Ó esse Maokai aqui, ó. Ó Maokai, vem, vem, vem. Eita, viadão. Ó o Graves, ó o Graves. Fechei, já, já. Tem que matar o Maokai, será? Acho que tem, Maokai. Nossa, eu tinha heal, trolei. Maokai. Vem, 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 vem. Duas kills. Eita, ninguém quer matar o Kratos. Ah, eu trolei, eu tinha heal, velho. Carai, viado. Nossa, aí é mole, pô. Aí é mole, velho. Nossa, aí está botando de jama. Aí, aí é sacanagem, pô. Sempre que sou a Maokai, coitada, cara. Quer ficar aqui, quer ficar aqui. Não, esse heal vai fazer diferença, velho. Vai fazer diferença. Meu flash tá ruim. Comecei de E ainda, vai tolando. Você falou que tinha pressão. É bom ter. Tenho, tenho, tenho. Aqui, ó. Batendo na wave, né? Como nunca. Se o cara estiver disputando pressão o bot, aí eu faço quatro aqui e a gente mata os caras, hein. O cara, eu acho que ele vai fazer os três do bot e vai ir disputado. Eu vou pegar a freq aqui do Graves. Vou trincar aqui. O Echo foi bot side. O Echo foi bot side. Ele pode estar descendo, que ele não... Ah, está misto, está misto. Não sei, aquele que vira aqui, velho. Ele esquivou o sapo dele, velho. Eles vão descer, tá? Espera mais. O Echo mioki. Não sei o que ele estava... O Echo mioki também, velho. Não sei onde o Echo está. Não sei onde o Echo está. Pera aqui, ó. O Echo tem TP ainda, né? Ah, então tá top. Ah, top. Pera aí. Não é flechar, não, fim. Só morrer, só. Tia louco. É meio de dish, velho. Bizarro, velho. Tá dando. O cara é muito bom aqui, velho. Tá dando. O cara é muito bom aqui, velho. Consegui, consegui. Mas tá isso. Eu vou pingar aqui, Pat. Lá, chega aí. Mal cai em mim. Tem leite, leite. Ah, tudo mais. Vem, vem, vem. Só vai. Correndo pro bot. Ah, o cara tá belo mesmo. Tô seis, ele tem F. Posso começar a subir? Tô subindo, tô subindo. Tô subindo, tem Ignite. Tem Ignite. Tô subindo. Ele tem F, tá aí. Ele tem F. Vem, não entendo. Tem gole. Fechou? Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos pegar aqui. Pega aqui, Tai. Tá sozinho, ult. Peguei, 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 peguei. Cara, o neck pegou mesmo, velho. Ai. Eita, viarra. Vou ter reu em um set. Bota o Morkai, bota o Morkai sem flash. Bota o Morkai sem flash, sem flash ele. Bota ele, bota ele. Ou não. Voltou, voltou. Caralho. Agora eu lutei. Agora tá sem flash. O Morkai tá indo, só que ele não tá mandando não, velho. Estão indo, velho. Tem tempo, meu ult. Cinco sec, cinco sec, meu ult. Vou gravar da fog. Olha o Morkai sem flash. Ó, usou o W, cuidado do W. Tá de boa. Eu saio, saio. Você consegue pegar o Morkai sem flash? Peguei o Morkai. Tem lanterna aí, né? Tá de boa, Morkai? Tá. Eu tô no eco, tô no eco. Eco, eco, eco. Fica no meio. Fica no slow, faz no slow me esperando. Olha o Morkai sem nada. O UD tem lanterna aqui, o UD? Pra mim aqui? Tá, o UD tem lanterna. Doi sec pro Grab, tem alguma coisa aí? Acho que não. Aqui assim, ó. Aqui assim, ó. Pode ir, pode ir, pode ir. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ó, o EZ? Peguei ele, peguei ele. Tô indo, tô chegando. Tem lanterna aí pra trás, Z. Matou Z, eu, matou Z, eu, matou Z. Ah, desgraça. Foi mal no vídeo. Tem uma pequena chance do Morkai tá aí no bot andando. O eco pode tá descendo também, só que ele tá bem low, velho. Tá comprando aqui. Não, tá aqui o Morkai, tá aqui o Morkai. Tá de boa, tá de boa. Eu vou dar o... Tô indo. Lanterna? Ah, tô aqui, mas... Sem bling, sem bling, sem bling. Fala, vai tepa. A gente só vai matar o EZ aqui, provavelmente. Ah, tapa não, tapa não, tapa não. Agora ele foi. Tem bling, já, já, anda. Grave, stop. Eu vou querer me dar o Morkai. É, o EF vai subir também. Será que o nosso é? Já, vem tá, vou aumentar. Eu vou só dar um hover por Tim aqui. Tá, o EF tem TP também, tá? Ó, o EF é level 6 aqui. Ué? Ó, o Graves no mid. Tá lutando mid. Sabe mid, sabe mid. Ó, o Graves tomou, o Graves tomou. Tá, tá, tá. Pode morrer. Eu tô indo. Fechou, fechou. Finalizo ele. Tô indo, guys. Tem heal pra mim? Tem, tem, tem. Pode ir, pode ir. Ele tem ulti, não tem ulti? Morreu, morreu. Caralho, Graves. A gente pega a sua... Tem crash mid, sim. Tem que esperar o Ty, não? Tá, bate o EF, tá bate o EF, tá de boa. Eu paro o DP do EF, velho. Visão tem, visão de... Calma a gente, calma a gente. Tô indo, tô indo. Sem dash, o Graves. A gente pega, a gente pega. O Z tomou, o Z tomou, o Z tomou. Segue lá, o Di. Aham. Grave ele, grave ele. O EF tá subendo, ele chega antes, o EF. Boa, flash. Ó, cara, tá pegando o... Dá pra dar chase aqui, não? Ó o pé. O EF vai tá aqui, né? Ganhei sem EF, gente compra, gente compra. O EF tá por aqui, o EF tá por aqui. Ó, o EF, tirado o EF. Morri, morri, spy, tô sem W. Tem lanterna? Dá uma pegada, hein, galera. Não. Tem lanterna aí, tem lanterna. Ah, eu saí só. Eu saí, só saí, deixou o dude. Ok. My bad, my bad. A gente tem muita carga. A gente consegue cortar para o outro lado, né? Eu vou dar um soninho aqui, tentar alguma coisa. Tá aparecendo o bot ainda. O Tinha, eu vou deixar... Pegue o raid, pega o raid. Moleque do capítulo. Fica a mage, espera eu puxar uma bot que eu pego um flanco aqui. Não vai, não vai. Pode fartar. Dá pra dar dano nele, ó. Os dois, dois, dois. Tem lanterna pra você, cara. Beleza. Mano, ficou dando pouco aqui, velho. Eu tô... Imposto só o botão. Ó o Malcai. O Malcai é morto, já. Tá, 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 tá. Continua aí. Ah, eu peguei dois. Tô morto. Alô, 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 alô. Sem flash ela, sem flash ela. Vai com time, vai com time. My two grays. O Malcai, vem, vem, vem. Echo atrás. Tá bom. Peguei uns gold. Pega o mid, não precisa fazer o drink, não. Dá pra ajudar? Não, dá pra ajudar, dá pra ajudar. Ó o Malcai. Eu meti o pé, meti o pé. A gente mata o Malcai, eu acho. Vai nele, vai nele, vai nele. Vai pra magia, vai pra magia. Tem útil ou, Ian? Não, até esse aí. Tem aí, hoje. Ó, pegou. Ai, que cara bom, velho. Cara bom, hoje. Coisa boa, velho, joga lá assim, velho. Faz nada e ganha, velho. Peguei a Lulu aí. Não sei se dá. Tô de lanterna, tô de lanterna. Pode ir. Uh! Nossa senhora. Quase. Eu, Grace. Ah, eles tão embaixo. Olha o Grace, olha o Grace. Tão botando aqui, tão botando aqui. Tão botando aqui. Caralho, que susto, piado. De dois, ó, no Echo Spy, hein. Ó, não, não. Dá pra pegar atrás. Dá, tá morto. Vai querer lutar, tá? Manda vim, manda vim. Não dá pra cancelar o ult dele? Vou testar, hein. Não, não, não. Cancela não. Cancela nada. É. Só tomou da linha ali. Tá de boa. Dá bem, dá bem, dá bem. Não dá pra fazer o dive da G2 brasileira lá. Ele vai com o Aralto, velho. Tô falando, velho. A gente consegue entrar aqui? Consegue. Eles foram o bot side, né? Eles foram o bot side. Eles foram pra baixo. Eles foram pra baixo. Eu tô passando leite. Pode ter um cara top aí, só. Mantei pra dar Cid lá. Vou manter aqui. Vou puxar, vou puxar. Ó, aqui não deixa quebrar, não. Deixa quebrar, não. Peguei, peguei. Vou dar soninho, vou dar soninho. Dou o soninho? Eu mato, eu mato. Ai. Ó, TP atrás, TP atrás. Telei, telei. Tem que fightar, ó. Tem que fightar. Malcai, morte. Malcai. 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 Uh. Tem play? Peguei Z, peguei Z. Mato ele. Tem ultimador. Vocês matam, vocês matam, vocês matam. Pode ir, pode vir. Ai. Olha o Echo. O Echo tá ali atrás. Luta aqui, ó. Luta aqui. O Echo, o Echo, o Echo. Echo, o Echo. Eu tô tankado, pode ir. Vou pegar dois. F, Echo. Aham. Posso picar agressivo aqui, gente. Tamo lutando mid, ó. Começa a dominar visão agressiva. Tamo indo, tamo indo. E jogar pro bottom. Eu não vou aqui. Eu me heal. Tem que ir a bolinha. Tem que ir a bolinha. Olha o Malcai. Olha o Malcai. O cara tomou. Ele não pode passar aqui não, o Malcai vendo. O Malcai, pega. O Echo tá subindo. Tamo pegando o T2 aqui já. Cuidado aí, o... Cuidado ao mid com o Echo. Tá, tá de boa. Ah, eu vou pegar dentro. As família... Ah, eles vão vim. Eles vão vim. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu vou pegar. Eu vou pegar flan. Ó, tá que era o ult aqui. Eles viram. Eles vão querer vim. A gente vai fightar, provavelmente. Guarda o culão. Tão vindo, tô vindo. Vamos parar já. Eles não tem vindo. Vamos ver. Gajou no 1. Caetano. Eu já tô no floco, cá. Dá pra ganhar, tá parte? Comigo. Ah, não... O que não fightar muito bem aí, não, velho. Nossa, eu tô bem polymorph, cara. Eu tinha porra das zonas. Ai. Vou flashar aqui só. Acertaram o barulho, acertaram o barulho, tá? Eu acho que não sei fazer muita coisa, não. Ficou uma bobo boa, né, velho? Ficou uma bobo boa. Se você fazer um milagre aí, velho. O cara vai querer deixar na tua cabeça aqui. Eu acho que você dapeu um putinha ali, ele joga, velho. É, eu acho que sim. Jogo. Não, vamos tentar, Rumi. Ah, não dá não. Ó, o E. Jogo, jogo, jogo. Morre, morre. Ui, morri. Ai. Morri, não. Tintei o smite, velho. Só combate. Vai, vai. Caiu, caiu. Peguei. Herói, herói nacional nessa porra aí. Ai, não matei ainda, velho. Porque o cara não joga no CBLOL, ele joga no NGAL. Não, mas rouba o cara, o cara não faz nem obrigado, né, velho. Só me critica, velho. Tá guardando a habilidade pra eu poder jogar in-house, tá? Tá pertinho. É isso mesmo, é isso mesmo, velho. Continua, continua, tá bom, velho. Ok, tá. Acho que eu vou dar B, spy, hein. Ah, tem que matar esse cara, não? Trollou, spy, hein. Hum, não pergunto. Não pegam a bot, velho, que eu tô levando tudo. Eu vou dar B, eu vou dar B lá. Vou dar B, eu vou dar B, eu vou dar B, eu vou dar B lá. É da B, eu vou dar B, tchau. Mas acho que ele não leva a torre aí, não. Tá de boa, tá. Preciso de matar eles aí. Vai pra trás, vai pra trás. TP, 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 TP. Protege, beleza, sai. Vai tá junto, Tim, vai tá junto. Ó, o Maokai tá aqui. Só continua, só continua. Eu vou pegar o Maokai. Dá pra gente levar a torre, né? Dá pra levar a torre. Ah, tem o Maokai. Boa, boa. Voltando aqui. Cadê, vai pra dar GG? Eu tenho ult nas torres. Eu tenho ult também. Acho que é muito deep, não. Seguiu esse... Ah, não. Acho que tá bom já, tá bom já, tá bom já. Vamos cometer o pé. Não rouba a jungle só, rouba a jungle. É o EG, é o EG, é o EG, é o EG, é o EG. Tá pegando me. Ah, ok. Vai lá pra trás. Vai lá pra trás. Comigo, Tim, Tim. Comigo, comigo. Sim, sim, sim. Olha o Graves, olha o Graves. Peguei todo mundo, peguei todo mundo. Tem Redemption aí atrás, tá? Dei Redemption aí, ó. Vai tá comigo, Tim, que a gente ganha. Pra trás. Caralho, que dano, velho. Comi, mano. Tá, cuidado aí, tá. Eu chego aqui ainda. O cara tem ult ainda. Eco sem flash. Eco sem flash. Chaga na bolinha. Aí, ó. Deu uns danos ali. Tô bom. Ele morre, ele morre. Boa. Tá sem F, todo mundo. Tá sem F, todo mundo. Sem flash do Graves. É. Aqui, é EG. Ó, o Eco é vindo de mim, que é? Alguém me ajuda? Tomatou mal o Kaique. Sem flash ele, Yamps. Tá aí, tá de boa. Sem flash ele, Yamps. Não sei pra onde o cara foi, não. O Eco tá sem flash, ele foi em vocês, hein. Eu tento subir uma grudinha pra lá. Tá. Eita, sou ruim, velho. E tem ult, entra. Meu Deus. Eita, o EZ tá vila. Não vai ser GG, não. Ah, a gente tá chegando. Trolei muito. Dá pra levar o inib do mid. Você acha, Tim? Eu acho que eu jogo aqui, mano. Eu tenho stopwatch. Joguei só com você, né? Não trolei. Boa. 5 secs, o E-Bolinha. 5 secs, o E-Bolinha. Ó, aqui pra cima. O Eco veio. Isso aí, tem QSS. Eu tomei, tomei. Tem zoners. Tem lancer, Nive. Ó, pra trás, pra trás. Ó, o E-B. Ó, o E-B. Ó, o E-B. Boa, boa. Mal Kai ali. Mal Kai morto. Mal Kai morto, eu mato. Lá dele? Tá, ele no turn. Beleza. Peguei o E-Z. Tô batendo, mas como? Tá difícil. Ai. E-Z é muito chato. O cara fica full life. Gente, ele só fica atrás de mim só. Não morre não, não morre não. Só lembrei de mim. E do Trash que é GG. Tô pedindo em lutar, é só ignorar esses caras. Só, velho. Gastou E, só bate, só bate. Peguei o Graves. Calma, mata ele ainda, velho. Ele quis morrer, mano. E aí eu ganhei o Graves. O SBQ. Uh. Uh, nice. Boa, GG. Sehr difícil. Ganhamo. É isso aí. Olha aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL